Música Oi gente, tudo bom com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje é de comprenhas Quer dizer, gente, eu nem lembro mais quando foi que eu fiz um vídeo de comprinhas aqui no meu canal Eu acredito que foi o ano passado que tem esse tipo de vídeo aqui Porque eu não tenho comprado praticamente nada Mas esse mês eu andei comprando umas coisinhas, claro, por causa da reforma do banheiro E eu agora juntei algumas coisas que eu comprei E eu vou fazer aqui um vídeo de comprinhas pra vocês Inclusive, pra dar algumas diquinhas de valores e aonde que eu comprei também Então, meus amores, eu vou começar aqui por essa blusa do Mickey Que vocês já viram, na verdade é um blusão Vocês já me viram usando ele, ela, né? Eu comprei essa blusa, gente, tem uma loja aqui no Rio de Janeiro Que tem um telefone pra disque entrega Então eu tive que pagar a entrega Porque como eu estou muito sem tempo de alguns bairros distantes aqui do meu E essa loja fica em Bangu A loja se chama Laluna O motoboy da loja veio aqui entregar pra mim Eu paguei R$18,00 da entrega Mas pra mim valeu a pena porque eu não teria como ir lá na loja Eu me apaixonei nessa blusa do Mickey É um blusão, é tipo um vestido, ó, gente Eu já vi meninas usando até como vestido Porque ela é bem comprida, ó Ela é bem compridona mesmo E aqui na lateral tem o recorte Tem o recortezinho, ó E eu paguei R$55,00 nesse blusão aqui do Mickey Na loja Laluna Lá na loja Laluna também eu comprei uma blusa Que eu tava muito afim com essa blusa aqui xadrez Só que eu só encontrava dela vermelha E eu queria muito, muito uma rosa pink E em lugar nenhum tinha rosa pink Só tinha vermelha Então eu comprei a vermelha Eu não usei ainda Essa daqui Eu comprei a M, gente E ela ficou bem apertadinha em mim E dá pra usar tanto assim, ó Fechadinha aqui Com o lacinho aqui na frente Uma calça jeans Ou uma bermudinha um pouquinho mais comprida Ou até mais curta também Ou dá pra usar assim também Como, é... Fazendo uma composição no look Colocando vestido Ou colocando aquela de calça disco Que eu comprei Outra calça disco Que eu vou mostrar pra vocês Fazendo assim, ó pessoal Faz assim Né? Amarra aqui E faz aquela composição do look Com essa... Com esse... Com esse blusão aqui Essa camisa Cadê? Tô toda atrapalhada aqui Mas vocês sabem como é que é, né? Com essa camisa aqui Pink Eu amei, gente E eu paguei R$59,90 Nessa... Nessa camisa pink aqui Da loja Laluna também Ó, essa aqui eu não usei ainda Eu não usei ainda essa daqui Mas breve, breve Porque não vai faltar oportunidade Gente, eu não sei se vocês já viram aqui Uma nova opção Que tem no Facebook Chamada Markplay Marketplace Eu tava dando uma olhadinha E eu vi Uma pessoa anunciando Vendendo bolsas É... São bolsas assim São similares Né? As originais E eu gostei muito dessa bolsa Na vibe já do Mickey Eu gostei bastante dessa bolsa aqui, ó Desse modelo de bolsa aqui Que vem com A metade da carinha do Mickey E também tem a carteira Infelizmente Não tinha da mesma cor Pra fazer o conjunto Mas eu comprei a carteira E comprei a bolsa Gente, a vendedora Ela se chama... É... Betânia Ela está no Marketplace Aqui do Rio de Janeiro Daquela parte Daquela função nova de vendas Do Facebook Então, eu comprei essa daqui Um conjunto, gente Saiu a 190 Tá? Porque é similar É uma... Da Arezzo Né? E só assim mesmo Pra gente ter as coisas Comprando as coisas similares Eu gostei muito dos detalhes Opa, cai minha carteira Eu gostei muito dos detalhes Olha os detalhezinhos aqui Olha o detalhe de abrir A bolsa, meus amores É a mãozinha do Mickey, ó E ela é super espaçosa E eu estava precisando De uma bolsa vermelha Porque a minha última Bolsa vermelha estragou E eu gostei bastante dessa Então, tá aí a dica Se você quiser Essas bolsas Do... Do... De personagens É só vocês pesquisarem Lá no Marketplace Do Facebook Bom, gente Ainda falando de roupas Eu comprei aqui Lá em Madureira Daqueles camelões De Madureira Que quando bate Assim umas 5 horas 6 horas da tarde Os camelões Começam a colocar As coisinhas dele Eu comprei essa blusinha Aqui, ó Essa blusinha tem bojo Eu ainda não vesti ela Mas eu já provei E ela veste super bem Porque o bojo dela Dá uma segurada E ela é tipo um cropped Mas ela é um cropped Mais compridinho Tá vendo, pessoal? Então dá pra usar Com aquelas calças É um pouquinho mais Mais em cima Calças de cintura alta E fica show de bola E numa loja também Do lado De uma loja Que vende só cosméticos Ali perto do Do Império Sermano Eu comprei Que eu não lembro o nome, gente Eu comprei essa calça disco Inclusive eu vou voltar lá Pra comprar uma blusa de frio Que eu vi linda Maravilhosa, linda Eu vou voltar lá pra comprar Eu comprei mais uma calça disco Pra mim Porque eu já tenho uma Mas perdeu esse brilho aqui, ó E eu comprei essa calça disco aqui Essa daqui é o tamanho M Ela vende por tamanho P, M e G E essa é a M Que casou direitinho Com o meu tamanho de corpo Que eu viste entre 40 e 42 E eu paguei 40 reais Nessa calça E ela é super legal Pra fazer uma composição Com alguns lookzinhos Né? Sempre dando aquela amarradinha Aqui na cintura Com uma camisão Uma blusa E foi 40 reais E eu gostei Porque a última calça disco Que eu comprei Que eu já tenho uma Eu paguei 60 nela Já tem tempo, gente Então essa daqui Foi super machadinha Bom, gente Ainda falando de roupa Eu comprei também Eu comprei também Essa bermudinha aqui Na loja Essa loja aqui É a queridinha De quem mora aqui Em Madureira Sempre tá passando Por lá perto da estação Sempre dá uma paradinha Na Belíssima A Belíssima, gente É aquela loja Que tem de tudo Que você sempre se surpreende Com a qualidade das coisas Eu comprei essa bermudinha Aqui, ó, gente Olha o detalhezinho Da bermudinha E ela vestiu super bem Ficou folgadinha Ela não ficou apertada Olha, bem grande Tá vendo, ó Ficou bem folgadinha E eu paguei Tá até aqui o preço Ó, meus amores Eu paguei 40 reais nela Na Belíssima O modelo dela É super legal Porque você pensa Que ela vai ficar apertada Mas ela fica tipo Um boyfriend Sabe? Eu gostei Atrás Não tem modelo nenhum Eu gosto desse tipo de roupa Que não tem modelo nenhum E só um detalhezinho Com os brilhinhos Aqui na lateral E foi 40 reais E na mesma loja Na Belíssima Eu achei esse cropped Aqui Quando eu vi, gente Pindurado lá no maniquinho Eu falei Eu quero esse cropped Mas eu queria O que predominava o preto E aqui era a lista branca Mas não tinha mais Aí eu comprei, olha E vestiu muito, muito bem em mim Eu provei lá Antes de trazer, claro E eu vou falar o precinho pra vocês Vocês não vão acreditar Paguei 20 reais Nesse cropped aqui Isso aqui, gente É muito resistente E o tecido também É muito resistente Por 20 reais, gente Foi um achado Achado da Belíssima Aqui de Madureira E a parte de roupa Já acabou Agora eu vou mostrar pra vocês Capas de almofada Que eu comprei Eu fiquei apaixonada Quando eu vi Essas capas de almofada, gente Não sei se vocês já viram aí Eu vi na Riachuelo E tava 50 reais Essas capas de almofada Na Riachuelo Que ela é assim, ó Você passa a mão Ela fica de uma cor Aí você passa a mão Do lado contrário Ela fica de outra Eu optei pelo vermelho E pelo dourado Porque se eu comprar Essas outras cores que tinha lá Não tem nada a ver com a minha sala Tinha azul Tinha rosa Tinha prata E eu gostei dessa Por causa do detalhe em vermelho Mas a gente pode sair mexendo Mudando Eu já fiz até a palavra love Dá pra você fazer várias coisas Coração Quem gostou foi meu filho Ficou brincando bastante Quando eu cheguei Com essas capas de almofada Eu comprei Eu comprei quatro Gente Essas capas na Riachuelo Tavam 50 reais E eu consegui encontrar Nessa loja lá em Madureira Deixa eu falar o nome da loja Pra vocês Tá aqui na notinha Eu consegui encontrar Na loja Soft Mix Com arte Cama, mesa e banho Que fica na Avenida De Garro Mero 38 Na Avenida Ministra de Garro Mero 38 Foi 20 reais Meus amores Essas capas de almofada Eu testei O Zyper Tá ótimo Eu vi a qualidade É super igual A que tem lá na Riachuelo Eu só não sei Quando lavar Se esse paetezinho Vai soltar a cor Mas eu vou tentar Lavar a mão Bem rapidinho Pra não danificar Mas eu adorei Gente Paguei 20 reais Em cada capinha dessa Daqui a pouco Vocês vão ver Lá na minha sala Bom pessoal Agora comprinhas Para o lar Comprinhas aqui Pra casa Que eu vou mostrar Pra vocês Gente Essas compras aqui Não foram feitas De uma vez só não Essas compras São assim Bastante meses Já tem uns 2 3 meses Algumas coisas Mas ontem Foi ontem Que eu fui Comprar algumas coisas Pra me fazer O almoço de Páscoa Aí eu vou mostrar Aqui pra vocês Gente Eu comprei Essa garrafa Lá no Amigão Eu paguei 5 reais Nessa garrafa Pra colocar água Na geladeira Que eu tô precisando Paguei Acho que foi 5 também Ou foi 3,99 Nessa daqui Tô precisando Colocar água Na geladeira Minhas garrafas Já estão velhinhas Comprei isso aqui Pro meu filho Essa garrafinha Pro meu filho Foi 5 reais Lá no Amigão Comprei uma capa de chuva Pro meu filho Que ele tá precisando Do nada Começa a chover Aqui no Rio de Janeiro Aí meu filho Nunca tinha capa de chuva E eu achei Lá no Amigão Essa daqui Dos Transformers Tem pra meninas também Gente Tem das princesas Pra as meninas E tá custando Em torno de 20 reais Vai variando De acordo com os personagens Essa daqui Foi 20 reais E tem as mais baratinhas Também Que não tem personagem Nenhum Mas o meu filho Gosta dos Transformers Então essa capa É muito bonita Aí vai servir aqui E foi um preço Bem razoável Gente Eu comprei Com o almoço de Páscoa Mais talheres Que a gente tava precisando Deixa eu mostrar pra vocês Esses talheres aqui Avulsos Eles são melhores Do que aqueles talheres Que são comprados O kit Por isso que eu prefiro Comprar avulso Então eu comprei Fiz um conjunto aqui De 4 4 e 4 4 colherzinha pequena 4 garfos 4 garfos pequenos 4 colheres E vai variando os valores Gente Vai variando assim De 1,99 Até 70 centavos Então Não deu muito caro Por causa dos valores Que vão variando E fiz um conjunto Aqui pra mim Na cor preta Que é uma cor Bem neutra Pra ter na cozinha Comprei essa assadeira Aqui É Tramontino? Não Tradicional Nacional alumínio Foi lá no Amigão também Olha gente Que briga Parece um espelho Eu vou fazer aqui O peixe Do almoço de domingo Por isso que eu vim Aqui mostrar pra vocês Vou colocar aqui O peixe Vou colocar uma folha De alumínio Aqui embaixo E vou fazer aqui O meu peixe No forno E eu paguei 15 reais Nessa Nessa fazilha aqui Comprei também Um paninho de prato novo Que eu paguei Acho que foi 2,50 Tudo isso lá no Amigão Pessoal Isso foi Comprinhas do Amigão Comprei também Esse Eu quero fazer aqui Um espaço Aqui em casa Um espaço De cafezinho Então eu comprei Esse aqui Esse porta xícaras Foi 12 reais Lembro muito bem Que eu procurei Bastante disso aqui Em outras lojas E não encontrava Em lugar nenhum E comprei as xícaras Assim Em kits separados Porque se eu comprasse Tudo junto Viria tudo da mesma cor E eu achei super interessante Eu comprar Com cores diferentes Então eu comprei Pra quando tiver Meninos Por exemplo O meu esposo Aí vai tomar Na xícarazinha Azul Na xícarazinha azul E quando for menina Eu Aí tomar Na xícarazinha rosa Gente Cada conjuntinho desse Foi 17 reais Aí vem o kitzinho Com as xícaras Muito mimosinho Coisa mais linda Da vida O kit igual Que vinha Quatro iguais Era mais barato Mas eu optei Em fazer assim E aí O que vocês acharam? Deixem suas opiniões Aqui embaixo Vou fazer um espaço Do cafezinho Aqui em casa E vai ser assim Que lindo Gente Parece coisa de boneca Coisa de antigamente Quando a gente tinha Nossas casinhas de boneca Que a gente brincava Olha que lindo Então eu tô super feliz Com essas comprinhas Gente Da loja Miss Biju Eu comprei Esse chaveirinho Aqui ó Eu já tenho Um chaveirinho Que eu comprei lá Um tempo atrás Que é de gatinho E não caiu Nenhuma dessas pedrinhas Eu não sei Como é que eles fazem Pra que essas pedrinhas Fiquem tão grudadas Mas aí Como eu já tinha Esse chaveirinho Aí eu tive que ir lá Pra comprar a minha base Que eu uso Essa daqui Da Ruby Rose Gente É a mais Que tem uma cobertura Melhor pra minha pele Meu tipo de pele Então eu comprei A minha base Hoje eu comprei A L4 Eu já tenho a L5 Também Que as vezes Eu faço uma misturinha E eu achei Esse chaveirinho Coisa mais linda Pra me colocar Na minha chave Quando a gente trocar A porta de entrada Que vai ser A próxima obra Aqui em casa Vai ser trocar A porta de entrada E eu vou colocar Já vou deixar guardadinho Pra me colocar A chave nova Da porta Né E custou Gente É na Miss Biju Onde eu compro Também A minha A minha base Da Ruby Rose Foi R$19,99 Foi R$20 Esse chaveirinho Eu amo as coisas De lá Da Miss Biju Lá em Madureira Também Gente Agora pra finalizar Coisinhas pro meu filho Comprei só uma coisinha Pro meu filho Lá na Renner Que eu estou pesquisando Aqui Vou comprar um perfume Pra ele Do Boticário Só que eu tava Tava sem dinheiro No dia E eu comprei Essa água De Colônia Eu coloquei Na pele dele Gente E fixou Bastante Apesar de ser Uma colônia Eu achei Muito legal Foi lá Na Renner Ó É exclusivo Das lojas De Renner E é da Adventure Né São dos Vingadores Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Como que é Olha É uma água De Colônia Super cheirosinha E essa é pra menino Mas tem também Personagens pra menina Tem das princesas Tem várias coisas Lá pras meninas Só que eu não posso ir Nessa parte Que é o meu filho É um rapazinho Então eu vou Explorar mais A área de meninos Então é isso Gente Eu paguei R$29 Ó Só abri Só tirei aqui E o cheiro Já exalou Ai é muito bom Gente Eu paguei R$29,90 Ó Então foi só R$29,90 Gente E valeu super a pena Pelo cheiro Pelo aroma Que deixa a criança Gente É um cheirinho Assim de criança Mesmo Sabe Aquela água De lavanda Mas que também Você coloca E não sai rápido Eu até Um pouco Depois Eu tô sentindo Que exalou Aqui no quarto Então vale super a pena Agora meus amores Vamos pras comprinhas De cabelos Gente Eu tenho Um vídeo Pra gravar Pra vocês Eu estou Deveu Esse vídeo Pra vocês Pra falar Sobre A saúde Dos meus cabelos Como que melhorou Depois que eu comecei A usar alguns produtos Já vou falar Até aqui o nome Gente Eu não ganho nada Pra isso Apesar do meu canal Está crescendo bastante Tá passando Várias dicas Pra vocês Tá incentivando Ser uma Tô adorando Ser uma Influência Digital Então Gente Mas é o que eu falo É porque É verdade Eu jamais chegaria Aqui a falar Ainda mais Que eu tô comprando Vários produtinhos Da Probelly É um produto É uma marca Que tá salvando Meus fios Que tá salvando Apesar De ter sempre O histórico De quem é loura Tem o cabelo Ressecado Quem é loura Tem queda de fios Quem é loura Tem quebra de fios Quem é loura É tudo de ruim Pra quem descolora o cabelo Porque é uma química Muito forte Mas Gente Vai na minha Usa os produtos Da Probelly Gente Que vai dar super certo Pra você Então Eu já usei O da Probelly Aquele pretinho Que acabou Eu tenho até guardado Aí no vídeo Eu vou mostrar pra vocês Os produtos da Probelly Que eu já usei Que deu uma salvada Nos fios Nos meus fios Que foi aquele preto Que é o Pós Química Uso aquele verde também Que foi uma dica Até de uma youtuber Aqui Que ela mora fora do Brasil E ela fez um vídeo Falando sobre esse produto verde Eu esqueci o nome agora E agora eu comprei Esse daqui E já usei também Eu tô com ele Eu fiz a hidratação Com ele Esse fim de semana Que é o Força Force Ultra Gente Esses produtos da Probelly São maravilhosos Olha Olha a textura do produto Gente Olha Gente Ele simplesmente Nem se move Ele é muito consistente Sabe Então é uma consistência Assim que é maravilhosa E rende a beça Rende bastante E é Maravilhoso O cheirinho também Que fica no cabelo Falar em cheiro Vou falar de outra coisa Aqui Um outro produto De cheiro Gente Vocês sabem que eu sou a maluca Sou louca por cheiro Cheiro bom Seja cheiro bom Eu tô comprando E também Testando Pra ver se além do cheiro Dá também algum efeito No cabelo Então esse daqui Além do cheirinho Dá um efeito super legal Não é um cheiro assim Que vai ficar no seu cabelo Mas eu vou dar uma dica agora De um cheiro que fica no seu cabelo Que parece perfume importado Ainda não é esse Calma aí Mas esse daqui Também salva Porque Quem gosta De estar com o cabelo Sempre lisinho Eu? Quem gosta de estar com o cabelo Sempre lisinho Sempre a raiz Um pouco mais lisa Até deixo desconectado Aqui as pontas Deixo aqui Porque é mega hair E quando eu tô com o meu cabelo O meu natural mesmo Que já tá mais ou menos aqui Eu deixo ele todo liso Mas quando eu tô com o mega hair Eu gosto muito de deixar A parte do mega hair É mais É desconectado Não tão lisinho Pra não ter que ficar Toda hora Pranchando o cabelo Então eu deixo mais desconectado Não sei se vocês percebem Que é até meio assanhado Assim ó Meio Sabe Largado Jogado E uma coisa Que eu percebi Depois que eu comecei a usar O serum da Probelly Que até acabou Já que eu mostrei pra vocês E eu fui comprar novamente O serum da Probelly E uma vendedora Uma moça lá Que nem era da Probelly Falou pra mim Ó Vou te passar uma dica aqui Mas você Não fala que eu Que foi eu que passei Pra ninguém aqui Não porque eu trabalho Pra outra marca Mas os produtos da Probelly Eu vou te indicar Um Você que é a luna Principalmente Assim que ela falou pra mim É Que você vai amar Gente Esse aqui É o termoprotetor multiuso Vou mostrar pra vocês Esse produto aqui Que eu já tô usando também Ó Ele é anti-umidade Ele é protetor solar Ele é finalizador Ele faz uma barreira de proteção Contra o ressecamento Ele é termoativado Ele faz cauterização também Ele é densificador E ele é protetor térmico Gente E ele também faz uma blindagem E além do mais Ele vem com 120ml Ele é bem grandão Olha Ele é muito cheiroso Gente Ele é um líquido roxinho Não sei se vai dar pra vocês verem Ó Ó Ele é um líquido roxinho Na verdade Não é bem um líquido Ele é mais um É tipo um óleozinho Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês Ó Passei aqui na pele Calma aí Deixa eu passar Aqui ó Ó Ele é um óleo Ó E você não pode borificar muito Ele é por borificador Ó Você não pode borificar muito Tem que ser bem pouco E você espalha Dá Dá do meio Pras pontas Né E você faz Eu no caso Eu não faço blindar Essas coisas aqui Que tá escrito aqui Eu uso mais como termo ativado Como protetor Depois que quando eu vou fazer A minha prancha Aí eu passo ele Aí é um óleozinho Por isso não tem que passar muito Porque senão Ele fica muito Molhado Então Às vezes eu me rolo Gente pra explicar As coisas aqui pra vocês Mas às vezes chega A informação tá chegando aí Né Então é esse Esse termo ativado Da Probele É o que eu tô usando agora Mas o que eu usava antes Que acabou É o É o Serum Protetor Da Probele Também Então essa marca É a minha queridinha Hoje E agora eu vou mostrar pra vocês O que eu falei Que eu passei ontem No meu cabelo Eu ontem Pranchei meu cabelo E fiz aqui A parte Do Mega Também Pranchadinho Pra ficar todo lisinho Pro final de semana E eu coloquei Algumas gotinhas Conforme me indicou Lá na loja Nessa loja aqui A Rio Bell Aqui de Madureira Que eu comprei Lá em Madureira Na Rio Bell E a menina falou Coloca só um pouquinho Umas duas gotinhas No máximo Porque o teu cabelo É grande Então umas duas gotinhas E você passa no cabelo Bem pouco Só dá no meio Pras pontas Gente eu fiz isso Vou mostrar pra vocês Qual foi Eu tô sentindo o cheiro Até agora Parece que eu passei Perfume importado O perfume importado No corpo Não foi nem no cabelo Parece até que eu passei Perfume importado No corpo inteiro Porque gente Esse cheiro é muito bom Gente Eu nunca tinha usado Esse óleo da Inoar Esse óleozinho da Inoar Gente Faz milagre Olha só Tá vendo Eu já passei Eu já usei ontem e hoje É só duas gotinhas Duas gotinhas Do meio pro final E o cabelo Tá maravilhoso De cheiroso E de É assim leve Olha isso Olha meu cabelo Que leve Nem parece Que tá com óleo Olha Gente Esse óleo da Inoar Então Eu andei vendo alguns vídeos Pesquisando em alguns vídeos Aqui No Youtube Sob esses produtos Da Inoar E eu Dei o braço a torcer E eu vou experimentar Eu comprei O creme De argã Eu comprei O grande Eu ia comprar O pequeno Mas o pequeno Tava R$39,90 E o grande Tava R$41,90 Então gente Muito mais Vantagem Trazer o grandão E continua E continua no encarte Esse valor Tá pessoal Eu não usei ainda Ele veio assim Deve ser porque escorregou Mas ele é bem grosso Também Ele não cai fácil não É uma cor amarelinha E tem um cheiro Muito de rica Sabe Aquele cheirinho De que você acabou De sair num salão De beleza de rico Aqueles salões chiques Então eu vou usar Vou experimentar E vou falar pra vocês Em vídeo também Acredito que eu vou amar Só por causa do cheiro E só em saber Que só o óleozinho Já deu esse efeito Imagina quando eu usar O kit inteiro Eu comprei também Esse kit aqui Que tá saindo Por R$65,00 A gente A embalagem é de Um litro Um litro Vai durar muito Muita coisa Por isso que eu comprei É o óleo de arganda E no ar Quem já usa Se quiser deixar Recomendações Ou instruções Ou o que achou Deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu vou passar A usar essa semana Vou começar a usar É bem pesado E valeu a pena R$65,00 Pelos dois Aqui é o shampoo E o condicionador hidratante E comprei o óleo O óleo Gente, aquele óleo Porque ele me viu Foi R$8,00 Mas eu creio Que eu vou voltar Na loja Pra comprar o grande Que o grande é R$60,00 Pra mim já ter aqui Porque eu fiquei apaixonada Pelo cheiro dos meus cabelos E pelo cheiro Que ficou até No meu corpo, né Então, meus amores É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vou finalizando o vídeo Por aqui Mas aguardei vídeos novos Do canal Se quiser deixar Algum sugestão de vídeo Só anotar aqui embaixo Se você caiu de paraguedas Nesse vídeo Nem me conhece Nem sabe nada Do meu canal Se inscreve no canal Que aos pouquinhos Você vai me conhecendo E a gente vai virando amigos Um mega beijo Fiquem com Deus Pra quem já me acompanha Um beijo No coração E pra quem não me acompanha Ainda se inscreve no canal Ativa o sininho Aqui embaixo Que você vai receber Primeira mão Todos os vídeos Que eu ando apostando Por aqui Tchau, gente Espero que tenham gostado Das comprinhas Espero que tenham gostado Das dicas Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau